WhatsApp 991 11 14 43, o recado do telespectador. Boa tarde, Nico! Aqui de boa assistindo o seu programa, que é audiência total, total! Quero dizer que em Fabriciano tem modelo internacional. Você tá brincando? Eu já ia falar, mas a Baraça é um modelo mesmo? Ela é modelo de verdade, olha lá. Olha lá, sei o que, não sei o que. Quero dizer que em Fabriciano tem modelo internacional. Minha filha, Andressa Torres. Olha ela na foto. Um abraço ao seu fã. Aí sim, hein? Cachê da modelo internacional. Ô dona Mercedes, fala como é o nome dela, Andressa. Fala com a Andressa, que eu mandei um abraço pra ela lá, hein? Na hora do cachê lá, ó. Modelo internacional, tá achando... E eu vou ficar aqui estufado. Será que fica bom do lado dela assim, não é, Mourinha? Por que elas não me contratam pra fazer a foto junto com ela também? Um beijo pra ela aí. Ela é bonita mesmo, a modelo aí. Boa! É, outro modelo bom é esse aqui, né? Hein? Hã? Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Eu tô bem, hein? Vamos almoçar toda hora. Você é mil! Um abraço pra minha amiga Andressa. Para o meu carioca. Quem é o carioca? Meu carioca? Quem é o meu carioca? Que conversa é essa? Feijão carioca? Não é não, Lamonier? Quem é esse carioca, Jarão? Que conversa é essa aí? Olha lá, boa tarde, Nico. Beleza. Tudo bem com você? Tá, tô bem. Vou almoçar? Falei sim. Você é nota mil! Aí, um abraço pra minha amiga. Minha amiga Andressa. Quem é? Quem é, Jarão? Ele? Ah, o carioca é o namorado dela? Alô, carioca. Alô, carioca. Confundiu você com o feijão. Pro meu carioca. É ele, olha lá. O carioca dela. Ih, olha lá. Camila Oriol. Pro conde quê? O que tem a ver Camila Oriol com o canjequinha? E com o Jairão? Olha lá. E pro Jairão também. Ah, não quero esse almoço, não. Volta lá. Vamos almoçar? Não. Um abraço pra Andressa e pro meu carioca. Tem quem é esse carioca? Que conversa é essa? Pra Camila Oriol. Eu vou almoçar, mas eu não vou com Camila e Jarão nada não. Sou sua fã. Um abraço pra você. Um abraço pra Costelinha também. Hehehehe. É, ali eu deito, hein? Vem comigo. Nico, você é até bonitinho. Mas que conversa... O que o Valver tá arrumando comigo hoje? Olha lá, ó. Nico, você é até bonitinho. Você sabe que é bonitinho, né, Lamoni? É um feio arrumado. É, mas meu marido é lindo. Olha lá, isso aí que é lindo. Ah, misericórdia. Ah, parabéns, meu amor. O dia é seu. Mas o maior presente foi eu que recebi. É ela que tá dizendo. Que ia ter você do meu lado. Te amo muito. Lindão. Maravilhoso. Ah, que homem. Ah, abraço a você, Nico, e toda a equipe. E eu sou bonitinho. O lindo é ele, olha lá, ó. Como é que é o nome desse lindo? É o William. Ô, William, lindão. Parabéns. É, Lani Cristina. Mas que esposa que gosta de puxar a brasa pra sardinha do marido? Não, pô. Ah, essa aí é demais. Próxima. Boa tarde, Nico. Minha avó, dona Lica, mesmo internada no hospital, está aqui assistindo você. Manda um abraço pra ela. Ô, Nájula. Qual hospital que ela tá, hein? Manda um beijo pra ela. Melhoras aí, tá? Papai do céu, tá contigo aí. Jeová, Rafael, Deus da cura. Um beijo aí no coração dos enfermeiros, da equipe médica, da turma do hospital. Manda depois onde é que ela tá aí. Beijão pra dona Lica, vovó. Recupera logo, vovó. E vai pra casa me assistir. Tem uma turma que acompanha no hospital, né? É. Às vezes a pessoa não gosta que a gente fica brincando aqui, mas tem gente que tá no hospital, a gente é como um remédio pra eles, olha só. Remédio bem amargo, né? Mas é, é. Boa tarde, Nico. Estamos em Coronel Fabriciano almoçando e assistindo o melhor jornal da hora do almoço. Geraldo Madeira e a esposa Raimunda. Onde é que é esse lugar bonito que eles estão aqui, hein, Jarão? Rapaz, que lugar bonito. Sensacional. Tá aí o casal almoçando. Por isso que na abertura eu falo, na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço. Aí, eu trazendo notícia ruim e o povo, ó, cortando os bifes, né, Lamone? É assim que é a vida. Próxima! Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha filha, Rafaela. Vou mandar agora. Seu programa é o melhor. Sou Viviane do Caravelas, GV. Viviane, um beijo pra Rafaela, sua filha. Também vai modelar, tá? Tipo modelo. Igual a outra internacional. Vai nesse caminho, Rafaela. Próxima! Boa tarde, balanço! Sou a Marcia Gonçalves e, como sempre, Ligadérrima. Ligadérrima é a liga televisão várias vezes. Ligadérrima no jornalismo mais top de GVzão. Essa é a voz da resenha. Nico, você é maravilhoso demais, sou. É isso. É isso aqui que eu não entendo, Jarão. Olha lá, a Marcinha que tá falando, né? Que eu sou maravilhoso. Não, é, isso mesmo. O outro falou que eu sou bonitinho. Ah, você até é bonitinho. Ah, que é a diferença. A outra, você até é bonitinho, sei o que, sei o que. A outra vem, você é maravilhoso demais, sou. É, é, é. Deve ter morado em Belo Horizonte. Belo Horizonte, ele fala, sou. Abraço e beijo pra minha irmã, Valquíria, e minha amiga Thaís. Aí estão elas. Deus abençoe muito você e a produção. Marcinha. Depois disso, eu preciso tomar água e me recuperar. Fui chamado de maravilhoso.